E aí pessoal, tranquilo aqui em Final Dance, canal Pozendo em Vídeos e vamos para mais um vídeo de Ride. O negócio é o seguinte, bora fazer aqui a World Super Sports, relativa a parte de Super Sports, né? Então bora lá, como sempre eu não sei, calma aí, calma aí. Eu não sei em quantos vídeos eu vou dividir, agora eu já sei. Três vídeos, três, quatro vídeos, então bora lá. Um vídeo vai abranger essas três corridas, outro esse campeonato, outro esse campeonato, outro esse campeonato. Lembrando que, é, corrida única, corrida, esses de corrida entre equipe eu não posso garantir que eu vou ganhar todos, porque eu dependo do meu companheiro, beleza? Eu vou fazer minha parte, agora eu dependo dele, tá bom? Então bora lá, bora para o primeiro vídeo, bora para o primeiro vídeo, bora para a primeira corrida em Potreiro, vamos lá, no campeonato. Então aqui a gente está livre para usar todas as motos aí possíveis. A mais forte que eu tenho aqui é a Ninja 6R, pelo visto. Ah não, tem a F3 800. Cara, eu vou com a F3 800, que é a mais forte, porque eu não quero passar perrengue. Vamos ver se vai dar certo, né? Bom, vou puxar aqui, já puxei a corrida, é, assim que carregar o loading, eu volto. Bora lá pessoal, fazer a primeira corrida, Potreiro. Vamos que, ai, putz, eu tinha que trocar o óleo dessa moto, beleza. Dá, dá, dá a primeira, quando eu terminar essa corrida eu troco. Não repara não, tô louco, tô louco. Vamos lá, eu que não me liguei. Bora lá, segura, 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 segura. Nossa, o cara avançou com a moto. Vamos lá, vamos de novo. Eu preciso tomar cuidado na saída de curva com essa moto, não tem jeito. Marcha, aqui, D3, nível 3. Vamos deixar aqui realista por enquanto, vamos lá. Vamos tomar mais cuidado que a gente não caiu por causa dos outros pilotos, a gente caiu por burrice. Bora. Tentar ser menos burro. Bora lá. Já pulamos aqui na frente. Boa. Vou usar aqui o contra de tração no alto, pra ver se ele evita esse tombo. Esse tipo de tombo, no caso, né. Beleza, já começou a abrir uma distância monstruosa. Bora lá. Não monstruosa, mas porra, por um começo de corrida, um segundo já é... é bastante. Bora lá. Beleza. Bora lá. É, quanto a tração fez alguma diferença, pelo que eu acho, né. Vamos lá, 190, 200. Ixi, na reta, não tem pra ninguém, ó. Caraca. Ó, reduz. Segura. Na reta a moto não anda, ela voa, velho. É que na curva, ela é bem... bem difícil de lidar. Bem complicadinha. Mas estamos lidando com tranquilidade, tudo certo. Bora lá. Segura, segura. Calma. Cuidado com essa saída em baixo aqui, porque... Pra cá é um doido... Olha, olha aí. Mano, tá no máximo aqui o controle de tração. Vocês viram a chacoalhada que ela deu na saída? Mano, é 100 por hora ela tá... É... Patinando, velho. É incrível. Bora lá. 190, 200. Segura. Deixa eu ver se tá gravando direitinho. Beleza. E bora pra reta. Tão completando a primeira volta. Como eu disse, a moto não anda, ela voa, velho. Muito apelona, muito. Tá no nível realista, velho. É que a moto é apelona mesmo. Eu que apelei. Bora lá. Em compensação, se a CPU pega uma moto dessa, complica a vida pra gente, né? Bora lá. Bom, tamo na frente aí com a vantagem boa. Bem tranquila. Só não, ó... Só não fazer nenhum erro muito besta. Vamos que vamos. Ixi, deixei a... Fui muito aberto aqui, mas ainda bem que fez a curva. Calma, segura. Vamos lá, toma a segunda volta. Olha, já abriu uns 7 segundos. Boa. Até que enfim, um vídeo sem sofrimento. Eu ainda tento acelerar menos, sabe, na saída. Mas a moto... A moto não controla e não ajuda, né? E a moto é... É muito sensível, velho. Eu ainda tô procurando a palavra certa. Mas tá me dando um branco, velho. Bora lá. Bom, tamo a 7 segundos e 200 agora. Distância só aumenta. Vamos lá. Calma. Vixi, dá uma chacoalhada aqui agora. O controle tremeu inteiro aqui pra mim. O jogo te dá um feedback, né? De como tá a situação da moto com o controle tremendo, né? Se você entrar todo se arrastando na curva com freio no talo... O controle dá uma tremida, né? Isso ajuda muito a saber se a gente tá passando do limite da moto, se não tá, entendeu? Bom, aqui no caso eu não cheguei... Dá umas vibradas aqui, mas eu não... Não entrei numa curva que nem um louco aqui. Até porque se eu entrar que nem um louco eu caio. Porque essa moto aqui... Ela anda bem de reta, mas na curva ela é esquisitona, velho. Pra cair é um 2. Ao contrário da CBR 600, né? Que é a que eu... A moto que eu piro. É... A CBR você pode entrar de qualquer jeito na curva que ela aceita. Mas também essa daqui... O X da questão é que essa daqui tem mais velocidade. Então qualquer entrada de curva, você já entra numa velocidade gigantesca. Já abaixar aqui pro... Vamos abaixar pro média. Pro média, ó. Pro baixo aqui, ó. Pra gente ter um pouquinho da... Da noção aqui da moto mais... Na realidade. Mano, eu... Eu já falei isso em outro vídeo. Eu já joguei em outro vídeo com a sua moto. Eu piro nessa cor aqui... Em... Meio que da cor da Itália aqui. Da bandeira da Itália, né? Muito louco. Calma. Calma. Ó, vocês viram a saída de curva? A frente já quer subir. Isso porque o... Ainda bem que o anti-empinada tá no médio. Porque se não tá... A frente sobe e vai... Você cai. Cai com o popote no chão. Que não tonto. Quem tá jogando o Ride, mas tá jogando o Ride 4, é o meu amigo Tercio. E aí o fogo tá apanhando lá pra... Ô! Vocês viram isso? O fogo tá apanhando lá, mas faz parte mesmo. Se você jogar... Sem... Completo. Sem as ajudas. É terrível. É bem difícil. Dependendo da moto que você tiver... Tá louco. Beleza. Vamos lá. Ô! 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 Bora. Ó! Saiu. Deixou a marca ali no chão que eu vi. Beleza, pessoal. Terminamos a primeira corrida aqui. Maravilha. Excelente. Pode comemorar. Agora faça a sua festa, torcedor. Beleza, pessoal. Vou puxar a segunda corrida aqui. Assim que terminar o loading. Bora lá, pessoal. Circuito de Manicurse na França. Vamos que vamos. Bora lá. Bora correr lá. Agora é corrida de equipes, né? Corrida de equipe. Vamos que vamos. Eu vou aqui com a nossa F3 de novo. Vamos sofrer aqui com ela de novo. Sofrer não, né? Porque a última corrida foi... Easy peasy, né, velho? Mas... Vamos lá, vai. O sofrer que eu falo é que ela é difícil de fazer curva. E tal, mas... De longe é a moto mais rápida, beleza? Então faz para o loading aqui e eu já volto. Bora lá, pessoal. Estamos aqui. Vamos que vamos. Simbora. E eu não troquei o óleo da moto. Mula, mula, mula. Na próxima... Eu juro que eu vou trocar. Bora lá. Já consegui uma primeira posição aqui. Cuidado aqui, porque... Boa. Deu uma acelerada aqui, mas não... Mas deu certo. Bom, o nosso companheiro está lá no bolo. Não está nem para trás, nem muito para frente. Quer dizer, está conseguindo conquistar a posição. Gostei. Aí, aí, eu gostei, hein? Olha lá. A bolinha laranja ali no mapa. Que beleza. Aí, sim, hein? Não é que ele vá bem, velho. Olha lá. Está brigando pela segunda posição ali. Ótimo. É isso que a gente quer ver, pô. Só tem um... Me dado mal com esse cara, velho. Vamos lá. Com a saída de curva, a moto já... Deu uma empinada ali. A gente abriu alguma distância. Quase que dá ruim. Brequeia. A moto já puxou um RL aqui. Fez de novo. O esquema é esperar alinhar para acelerar. Não tem jeito, não, velho. Não tem muito o que negociar, não. Eu posso até ligar o controle de tração aqui. Mas vamos sem controle, tá? Está dando certo? Para a gente tentar melhorar a pilotagem. Bora lá. Reta principal. Completamos a primeira volta. Estamos indo aqui para a segunda volta. Por enquanto, na frente. Não super na frente, mas estamos na frente. Um segundo aí. E setecentos. A galera está brigando ali também pela segunda posição. Então... Talvez eles façam um traçado ali diferenciado. E isso ajude a gente. Beleza. Agora, na reta, você é louco, né? Aí é a moto que vale por dois. Faz a curva, minha filha. Beleza. E o nosso companheiro... Mano... Sensacional esse nosso companheiro aí nessa... Não sei se está em segundo ou em terceiro, mas... Porra, já está ótimo. É isso que a gente precisa. Não precisa nem ficar em segundo, segundo mesmo. Pode ficar ali em quarto lugar. Não tem erro, não. Já ajuda. Fazendo um... Fazendo igual o Pérez lá na Red Bull, já ajuda demais, velho. Bora. Beleza. Curvinha fechada aqui. Calma. Boa. Vamos lá. Segura, segura. Calma. Vamos de boa. Szinho maroto aqui. E reta. A gente entra aí na terceira e última volta. Vamos lá. Beleza. Ixi, estamos abrindo a diferença agora, hein. E continue assim. Vamos lá. Nosso companheiro ali, pelo visto, não caiu da moto. Continua bem. Se vacilar, até em segundão mesmo. Agora, tipo, confirmou a segunda posição mesmo, que... O cara que está atrás dele está a uma distância boa atrás, né. Então, está ótimo. Isso é bom que aproxima a gente do ouro, hein. Bora lá. Se vacilar, tem dobradinha da nossa equipe, hein. Nossa, só deu uma brecada ali. Só o RL aqui. Calma, calma. Acho que eu faço caquinha ali. Viu a saída da curva que a moto chacoalhou agora, né. Está doido. Beleza. Segurou. Vamos lá. Última vez aqui nesse S. Boa. Pode puxar aí para empinar. Tá bom. Valeu, valeu. Passamos, passamos. Passou piloto e moto. Só não passaram junto. Tá bom. Beleza. Conseguimos a vitória. E... Olha, nossa dupla ficou em primeiro e segundo. Melhor que isso. Impossível. Beleza? Então... Bora aqui puxar a próxima corrida. Bora lá, pessoal. Circuito de Miami. Vamos que vamos. Circuito de rua aqui. Eu vou ter que usar mesmo o controle de tração brabo. Estou até pensando em não ir com a F3. Pode ser que eu vá fazer uma cagada. Mas eu vou com a CBR. Eu vou com a CBR Repsol aqui. Pode ser uma melhor opção. Vamos lá. E... Assim que carregar a corrida, eu volto. Bora lá, pessoal. Carregou aqui. Vamos que vamos. Circuito de rua. Decidi ir com a CBR, pessoal. Porque ela tem menos... Solavanco ali de saída, né? Das curvas. E como as curvinhas são todas meia quadradas, né? Então... Pode ser que dê certo uma estratégia. Vamos ver. Não posso afirmar 100% que vai dar certo. Mas... Vamos lá. Vamos disputar aqui a frenagem com todo mundo. Tem uma S-Red ali na frente. Tem uma R6 ali também. Pelo que eu sei lá. Pelo que eu sei. Não. Não é R6, não. É uma Kawasaki. Então tem uma Kawasaki ali. 600. Do Miller. Oita, mas deu uma rabiada agora, hein? Calma. Beleza. Nosso companheiro tá nesse bolo aí. O que é interessante também, hein? Quase que a gente toma uma rasteira ali na moto que tá atrás da gente. Bora lá. E aí, Rapsol. Moto bonita da porra também, velho. Bom, não preciso nem falar que eu sou meio... Só um pouquinho fã da Honda, né? Eu não tô aqui pra tirar o mérito das outras marcas, não. A R1, a R6, são tudo... Nossa, baita de uma moto. É... Acho que a R1, se eu não me engano, tem até números melhores que o da Honda. E... É que eu sou meio fãzinho da Honda, né? Tanto da... 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 Da Honda divisão de carro, quanto moto. Mas como eu disse, eu não tiro mérito de nenhuma marca, não. Porque tem um monte de marca moto foda, velho. Um monte. Então... Cada uma com uma sorventia, mas tem um monte de marca boa. Meu, tô na frente, mas eu tô levando um sufoco aqui. Eu não sei se é do nosso companheiro de equipe. Acho que o nosso companheiro de equipe é o Lopes, né? Não sei se é ele. Tô levando um sufoco, mas eu acho que foi uma boa decisão ir com a CBR, com a Rapsol, viu? Tá bem tranquilo pra nós fazer as... fazer as curvas aqui. Coisa que não seria com a... Com a outra moto que a gente tava lá. Que deu branco a marca. Bom, Oliveira tem segundo. Acho que o nosso companheiro de equipe tá em terceiro. Essa é aquela hora da nossa moto deixar um... Deixar uma mancha de óleo no chão pra cair o... No segundo colocado e as companheiras assumir a posição. Oliveira, tá tirando, né? Vamos lá. Kavazaki contra a CBR. Segura, segura, segura. Vamos. Já tem que ir por dentro. Beleza. Deu uma rabiadinha de leve ali de... Traseira. Bora, contornou. Melhor de novo. Lá da lado em todas as curvas. Tô sempre tentando conseguir a parte de dentro da curva, né? Pra ter uma vantagemzinha. Vamos lá. Tão sempre brigando pela vitória, né? Vamos lá. Ó, na reta eu tomo uma desvantagem... Meio que grande, né, velho? Ó como chega. Calma aí, cara. Vai devagar com essa moto aí, homem. Como eu disse, vou tentar me manter aqui por dentro pra defender. Beleza. Ó, na beira da praia ali. Fui meio lento, né? Vamos lá. Toma aqui liderando. Não tá tranquilo. Bora lá. Acelera. Acelera muito. Acelera muito. Vamos lá. O Kaká Bazaqui colado no nosso cangote aqui. Pensei que eu ia bater na parede. Ainda bem que eu não bati. Bom. Vamos lá. Abrimos a terceira e última volta. Um meio segundo aí na frente do segundo. Por causa da reta, né? Já vai encolher essa diferença aí de novo. Calma. Já vai. Vim que vem, né? Nas outras curvas aqui. Bora lá. Dependendo do segundo piloto dele. Eu posso até ficar em segundo. Que não tem problema. Mas aí é apostar que posição que tá o companheiro dele. Vai saber, né? Bora lá. Vamos tentar confirmar a vitória, né? Tá no nosso pé ali. A gente faz as curvas aí e faz junto. Calma, calma, calma. A gente ganha alguma vantagem subindo na zebra. Mas é, mano, é muito arriscado. Sabe, é um risco que é desnecessário. Então, tô tentando correr direitinho aqui. Quando sobe na zebra, já vem aquele frio na barriga, né? Bora lá. 700 milésimos. Ah, ele vai encostar, né? Pra essa curva que vem aí. Não tem jeito. Beleza. Calma. Ai, fiz errado a curva. Muito errado. E ele encostou. Opa! Calma, cara. Olha! Isso é sujeira, mano. Oh, oh. Calma. Do mesmo jeito que a sujeira, a gente fechando aqui no cantinho, né? Passei reto. Não, não, não. Consegui recuperar. Beleza. Vamos, vamos. Estamos segurando aqui do jeito que dá. Ele usou minha estratégia. Aí é osso. Bom, mas na última volta, na última curva, também é osso, hein, meu filho? Fui com tudo aqui. Calma, calma. Sai, sai. Show. Show. Boa! Caraca. Sofrido, hein? Muito sofrido pro meu gosto. Conseguimos aí a primeira posição. Nosso companheiro aí ficou em terceiro, imagino eu. E... O companheiro dele tava lá em último, né, velho? Até poderia ter ficado aí, ter tomado aquela ultrapassada, não teria problema. Mas e aí? Quem é que vai arriscar, né? Pessoal, muito obrigado pra quem viu o vídeo até aqui. Se você é inscrito no canal, comenta, compartilha e tudo mais. Deixa like. Se você não é inscrito no canal e gostou do vídeo, se inscreve, tá? Tá perdendo tempo. Se inscreve aí, deixa like que ajuda demais. Se você não gostou, deixa aí no comentário por que não gostou e tal, que a gente vai tentar melhorar, tá bom? Um abraço pra vocês, tudo de bom e Fá-lou!